Foram uns 15 dias de muito treino, frustrações, rages, mas também de muitas alegrias e experiências, muitas percas de perfect, de bônus, de pontos, mas no final das contas todos nós nos divertimos e aprendemos coisas novas a respeito desse jogo. Eu vou estar aqui contando como foi a minha experiência. Espero que vocês gostem do vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Bem, ontem foi o último dia do torneio Marte T16. Foi muito legal poder estar participando, né? Tanto com os estrangeiros quanto com os brasileiros. Os brasileiros que participaram foram o Inuendo, o Tambilion, o Jean, o Evandro, o Diego Pantes e eu, né? O Sandro participou como o Tambilion, Jean como o Jean de Lima, o Evandro como o Evandro e o Diego Pantes com o mesmo nome, Diego Pantes. E o meu nome é Van1993 ou Van1993. Bom, eu vou estar aqui contando a experiência, né? Eu não quero deixar seu vídeo muito longo. Na primeira semana, eu e o pessoal do Brasil conseguimos nos manter entre os dez primeiros. Aí, na segunda semana, a gente começou a cair um pouquinho, né? Porém, o Inu e o Sandro conseguiram se manter no topo na segunda semana, né? Nas últimas aí. E o resultado final do torneio, eu já vou estar aqui mostrando pra vocês. Eu vou estar aqui compartilhando a tela. E aí, eu posso ir explicando, né? Um pouco aí de cada jogo. Só compartilhar a tela. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Deixa eu só fazer uma coisinha rapidinha aqui. Deixa eu ver como é que sai daqui. Deixa eu ver, já deve estar aparecendo aí pra vocês. Deixa eu dar um clique aqui. Deixa eu ver se vai ficar aqui. É, já está aparecendo. Então, vamos lá, né? Eu vou dar mais um zoom aqui pra vocês possam ver, né? Como é que foi o resultado final. Deixa eu ver. Um pouco menos de zoom. Como vocês sabem, o torneio, né? Foi a gente tentando pontuar. Com somente uma vida em seis jogos que foram votados. Eu me surpreendi, assim, com a escolha dos jogos. Nenhum jogo que eu votei, assim... Pra não falar que nenhum jogo que votei caiu, ele caiu o Gairos, né? Pelo menos esse aí eu tinha jogado um pouco no Clube da Navinha, mais de um ano atrás. Só que nunca com uma vida somente. Vamos aqui. Está aqui embaixo. Vamos lá. Marte T16. Ver resultados. Então, quem será que foi em primeiro? Quem será que ganhou? Olha aí. O Inu ganhou esse torneio com 250 pontos. Vamos aqui abrir o ranking geral, né? Deixa eu arrumar aqui. Esses foram que ficaram em primeiro, segundo e terceiro. O Inuendo, o WFL e Music. E o Thundirion. Parabéns mesmo, viu, Sandro? Você se dedicou até o último instante nos jogos. Inclusive, o Sandro, ele me passou nos últimos momentos no Gairos também. Danado. Também conseguiu ir passando a Miss Tech Man, assim, praticamente bem no finalzinho. Mandou muito bem. Parabéns mesmo. Parabéns ao Inu, né? A gente já estava com esperanças, assim, de que ele ia ser o primeiro aí, que ia ganhar o torneio. Mas a gente teve que ficar esperando até o final, né? Para sair o resultado oficial. O Inuendo também me passou mais de duas vezes no Gairos. Mas eu estou feliz aí que quanto mais brasileiros, assim, dominando pelo menos o ranking das navinhas, eu fico contente com isso. E aí, depois desse primeiro e segundo lugar, e aí, aqui estamos nós, Diego Plante, em décimo primeiro, décimo terceiro, Jean de Lima, décimo quarto, Van, o 993, e décimo quinto, o Evandro. Ou seja, de 30 competidores, conseguimos ficar entre os 15 primeiros. Aí, isso foi bem difícil, viu, pessoal? Foram, assim, horas jogando, muitos, assim, oponentes fortes aqui. Mas, né, a gente conseguiu aí. Isso que importa, né? Foi divertido. Eu vou estar aqui passando, eu vou estar vendo os outros participantes aí. E agora eu vou falar, né, da minha, assim, da minha colocação nos jogos, pra não ficar muito enrolando, porque eu já tô, né? Os jogos escolhidos foram o Final Fight, o Ghost Goblins, o Gairos, o Miss Pac-Man Turbo, Raigar e Street Fighter 2. Vamos ver como foi, né, a minha colocação no Final Fight. Deixa eu descer aqui de novo a tela. O mouse aqui é sensível demais. Deixa eu ir passando aqui. Nesse torneio, vale lembrar que a gente tinha que gravar um imp, né, usando o UFMAME versão 183, onde há o link do vídeo, da live. Aí, em primeiro lugar, quem ficou no Final Fight foi o Inu. Em segundo lugar, o Sandra e o Thundrillion. Terceiro, o Hanasson. E aí, eu tô lá embaixo. Deixa eu ver, eu acho que tem mais amigos que ficaram aqui em cima. Vamos dar uma passadinha aqui. Deixa eu ver. Depois o Hanasson. Aí veio o Evandro, lá em quinto. Mandou muito bem também, viu, Evandro? Parabéns. Aí, depois eu, o Diego Plantes, com 211, 390 pontos. Aí, o Jandirima, décimo quarto. Cente dentro de sete mil pontos com a 140. E eu, lá embaixo, né, décimo sexto, 658, 550. Cara, como esse biramp é difícil de você pontuar com uma vida só. É meio difícil golpear, sabe? Agora, vamos passar pro próximo. Desculpa se eu tava falando aí errado a pontuação, mas vocês podem estar vendo aí que eu tô meio atrapalhado aqui. Ghost in Goblins. Esse jogo eu nunca tinha pegado pra jogar. Somente aquela versão, assim, que eu acho bem ruizinha do Nintendinho, né? Que eu consegui passar a primeira fase e chegar um pouco na segunda. O que não mudou muito, tá? A versão do NES pro Arcade, na minha... No meu progresso. Porque, tanto no NES como no Arcade, consegui chegar no máximo na segunda fase. Então, como eu não consegui, assim, alcançar a terceira fase de realmente dar bons pontos, eu tive que me virar até a primeira e a segunda fase. O Inufco, em primeiro, em Ghost in Goblins, com 711.400.000 pontos. Aí, em terceiro, o Sandro, Sandrinho, com 212.700. Deixa eu ver, eu tô aqui bem... Deixa eu ver onde eu só que fiquei. Aí, em quinto, veio o Diego Plantes, com 155.000. Ele mandou muito bem. Eu assisti a live dele lá no Facebook. Parabéns mesmo, Diego. Aí, mais pra baixo, deixa eu ver. Aí, é o Indécimo, com 55.500 pontos. E o Jeff lá, com 69.000. Foi meio que uma briga entre o Jeff e eu aqui nesse jogo, porque, no começo, a gente começou fazendo assim, 36.000, aí depois 40.000, aí depois a gente subiu pra... 45.000, aí depois 48.000. Aí, a gente começou a entrar na zona dos 50.000 aí, né? Mas, no fim, ele me venceu, o Jeff, com 69.000. Mandou muito bem também. Deixa eu ver quem mais jogou aqui. O Jean de Lima, 54.800.000. O Evandro, 48.000.000. Ou seja, vocês podem perceber que o nosso Brasil, a gente se esforçou pra ficar num ranking cada jogo, né? Porque, realmente, os estrangeiros jogam bastante, mas também foi difícil pra eles, né? Porque muitos jogos eles não conheciam tão bem. Foi meio que todo mundo pegou a gente assim de surpresa, né? Deu nada. Bora pro Gairos. Em primeiro lugar, ficou com o QRS, com 470.600.000 pontos. Em segundo lugar, com o Sika, 278.800 pontos. Em terceiro, o S. Mick Krogman, com 272.750. Em quarto lugar, o Grande Inu, com 197.850. Aí, em quinto lugar, veio o Jess, com 165.100 pontos. Aí, veio o Sandro, com 157.750 pontos. E eu, com 147.900 pontos. Essa partida, inclusive, eu botei o link do YouTube, né? Que, realmente, foi difícil chegar na marca dos 140.000. Aí, tem um pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, o Evandro, com 93.450. Diego Plants, aqui, ele também avançou bastante nesse jogo. Deixa eu ver aqui. Ele fez... Pô, cara, uma... Deixa eu ver, 82.000. Caramba, deixa eu ver a pontuação do Diego, pô. Deixa eu passar devagarzinho agora. Com 82.350. E o Jean de Lima, 65.650. Esse jogo, é assim, tem muitas vezes que o controle, ele confunde a gente. Às vezes a gente quer ir pra esquerda, ele acaba dando a volta. Isso é um negócio, assim, que o controle é muito sensível. Ainda mais se, assim, eu, né, jogando pelo teclado, as quatro direções, tive que pinchar os dedos nas setas aí. Eu acho que, como todos nós, pra gente não perder o controle da nave. Agora, vamos pra Miss Pec Man Turbo. Primeiro lugar aí, né, ficou com o Crispy. Aí, em quarto lugar, o Inu, com 194.760... Não, pera... Não, pera... 194.360... Mandou muito bem. Nossa, o Inu joga Miss Pec Man, de uma forma extraordinária. Aí, deixa eu ver. Esse é o Miss Pec Man Turbo, ele foi bem concorrido aqui nesse torneio. O Trandirio, com 104.200... Eu fiz 93.930, tá o vídeo aí no canal, né? Essa realmente foi a minha melhor partida, Miss Pec Man Turbo com uma vida. Eu tentei, sim, até o final, tentar chegar na casa dos 100 mil, mas, né? Não deu. Quem sabe aí, com as vidas agora, né? A gente jogando normal, dá pra conseguir. Aí, o Jandirima, 63.990. O Diego Pante, 62.120. Vamos ver, o Evandro, 38.110. E foi isso, a Miss Pec Man Turbo. Agora, um outro jogo aqui, bem complicado, de fazer ponto, e aprender a jogar, que é o Hyggear, né? Vamos ver. Quem levou o primeiro lugar no Hyggear foi o WSL Music. Segundo lugar, o Inu, com 3.388.510.000 pontos. E em terceiro, o Trandirio, 674.900. Parabéns pra vocês aí, viu, pessoal? Vocês arrebentaram aí no Hyggear. Eu fiz poucos pontos nele, assim, eu tinha o objetivo de fazer 100.000, só que, assim, acabou não dando, né? Eu preferi focar no Hyggear pra conseguir uma posição melhorzinha lá. Aí, depois, eu ganhei o Jandirima, fez 298.730. Deixa eu ver aqui. Diego Pante, 150.160. Eu acho que ele deixou um easter egg aqui, deixa eu ver. Ah, ele tá falando o link do stream, tá? Aqui no YouTube. Peraí, deixa eu ver de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, vamos descendo, descendo. Peraí. Aí, o Andrew fez 127.410. Eu, 98.070. E o Hyggear, deixa eu ver quem mais. Foi isso mesmo. E agora, nesse aqui, no Street Fighter 2, o pessoal do Brasil recebeu elogios, né? Lá no Discord. No campeonato. Os estrangeiros falaram que, meio que assim, se o assunto era Street Fighter 2, os brasileiros iam comandar. E aí, teve até umas brincadeiras, né? Um outro falou, tudo bem, esse eles podem ganhar, mas no Street Fighter 5, eu ganho. O pessoal ali, bem divertido. Aí, o primeiro lugar lá, né? O Valmir. Segundo lugar, o Inu. Situação que vocês podem ver. O Sandro em quarto. O Jean de Lima em oitavo. Diego Pante em décimo. Evandro décimo terceiro. Vamos ver aqui. Eu em vigésimo segundo. Foi isso. Esse jogo, Street Fighter 2, não é fácil você... Ganhar pontos nele, porque você precisa muito de Perfect, né? Confesso que eu nunca fui bom em jogos de luta. Então, pra conseguir aquela minha pontuação, assim, básica, aqui, de 210 mil e 800 mil, né? Que eu joguei com o Honda, que tá aí na playlist. Eu não sei com os Perfect que eu consegui, mas acho que pelo menos dois, incluindo um bônus, eu não lembro direito. Cara, foi muito difícil pra mim. E pra mim é uma vitória ter conseguido uma pontuação nesse jogo aqui. Eu fiquei treinando, treinando, o pessoal deu as dicas, né? O Diego me deu dicas, todo mundo lá, né? A gente fez um grupo pra gente discutir os jogos, embora a disputa foi, assim, individual. Só que a gente tava ali, né? A gente queria mesmo manter um ranking ali com o pessoal do Brasil. O pessoal do Brasil a gente conseguiu, né? O que mais eu tenho pra falar sobre isso aqui? Agora eu vou tá aqui fechando o site, né? Vou focar aqui em mim. O link vai tá na descrição, caso vocês queiram se interromper o compartilhamento da tela. Se vocês queiram ir lá verificar. Deixa eu dar um tempinho aqui. Bom, o William Luciano tinha me perguntado, né? Numa das poucas lives que eu fiz recebendo o torneio, quantas horas era de treino? Bom, meu amigo, foram mais de uma hora, praticamente, pra tentar algo nos seis jogos. Eu ia alternando, né? Uma hora eu ia no Guides, outra na Miss Peck Make. Outra hora no Ghost in Goblins. E, né? A gente foi revezando, tanto eu quanto o pessoal aí. Mas agora, né? Se eu ativéssemos no canal, voltam ao normal. Eu vou estar participando de um outro torneio também. Vai ser em maio. Cap Tournament... Cap Tournament... Onze aí, né? Vou falar o nome em inglês, porque eu não lembro agora de cabeça. Vão ser, assim... Jogos obscuros, assim... Apesar do nome Cap, né? Que tem uma tradução, assim, como jogos, assim, porcaria, segundo o tradutor. Não é bem, assim. São jogos, assim, não tão famosos. Mas que podem ser bons ou não, né? E o próximo aí, que vai ser em... Acho que é em julho, né? Que vai ser por times. Que vai ser no Summer e o 2019. Eu também vou cair. Não sei em que time eu vou cair, mas... Independente de qual time for, eu vou querer dar o meu melhor pra ajudar o time. Tá sendo bem legal conversar com o pessoal no Discord. E agradecer aí ao John e o Ufi. Pela... Como é que a gente fala? Pra ajudar, né? A gente ali, eu fui bem recebida. É a primeira vez que participo, realmente, de um torneio assim, né? Internacional ali, pessoal. E a gente ainda tá conversando, né? Vendo os detalhes lá sobre os outros torneios. Tirando dúvidas. E fica aqui o meu grande agradecimento a todos os competidores. Aos meus amigos do Brasil. E pra encerrar, fica aqui um beijo. Pra todos vocês, competidores. Todos vocês foram fenomenais. Ponto alto, sabendo que você não pode morrer no jogo. É muito difícil. E é isso aí. O link dos participantes, né? Desse torneio eu vou deixar na descrição, assim como o link do... Kig Tournament. E, ó. Um beijo pra vocês e... Até a próxima! Até a próxima. Tchau, tinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.